Um índice, um índice, uma cor para frente, é só palavras. E o retorno? Não está funcionando. Alô? Ah, agora foi. Bom dia, pessoal. Flufa, acho que está falhando. Alô? Está todo mundo me ouvindo bem? Pessoal ali no fundo? Estão ouvindo mais. É um problema de Wi-Fi. Brincadeira. Gente, bom dia. Meu nome é Diego Flufa, sou diretiva do BlueBuzz. E a gente vai falar sobre um tema polêmico. Os blogs de moda estão falhando, mas tudo bem. Vocês vão acompanhar, gente. Eu tenho aqui a criatura do Hoje Eu Vou Assim, o Guilherme Cury, do Moda para Homens. Aqui do meu lado tem a Marina Santelena, que é do Blog Supremas. E também o... Eu não vou esquecer o seu nome, porque eu anotei. O Camarini da Five Blue. Não falem Five Blue. Eu falava Five Blue. Não falem mais. É Five Blue. E tem também o Felipe Toal. Vamos desistir do modo Madonna e vamos no modo microfone normal. A gente tem também o Felipe Tell, que está para chegar. Então, se alguém atravessar o palco, não se assustem. Ele é um convidado. Não precisam partir para cima dele. É... Seguinte. Antes da gente começar o papo, assim, eu acho que é legal a gente lembrar os caras que levaram a essa ideia da caça às bruxas do Blog de Moda. E o que acontece? Os blogs de moda estão em ascensão nos últimos tempos. Os blogs de moda estão em uma visível ascensão. E aí, o que acontece é que a gente tem que lembrar que a nossa internet ainda é adolescente. Eu estava comentando isso com a Cris. A gente, às vezes, não sabe fazer outras coisas, porque não existia a possibilidade de ser feito antes. Então, a gente está aprendendo como lidar, resolver com problemas ou com novas mídias, com novos famílios de anúncio. Os blogs de moda, no geral, eles são garotos e garotas que falam sobre moda, ou sobre estética, ou sobre produtos de beleza. Sobre roupas que eles testam, que eles recomendam. Funcionava, no começo, mais como uma dica de amigo. Mas o negócio foi tomando proporções maiores, né? Eu acho que a Marina pode falar um pouco sobre isso. E o que acontece é que você começa a ter o interesse do mercado de moda em anunciar nessas novas plataformas que surgiram. Se você tem uma menina que fala para um público muito especializado, ou um menino que fala para um público muito especializado, o mercado quer também atingi-los. Como esses blogs vão fazer para receber esses anunciantes? Pode falar um pouco isso para a gente? Sim, é que, na verdade, o mercado... Estão ouvindo? Estão ouvindo? Não? Oi? Estão falando alto, mas o microfone acho que está... Problemas de microfone. Pronto. Então, desde, sei lá, 2001, que os blogs começaram a escrever blogs naquele esquema diário, pessoal, e começaram a postar coisas... Lugia, como a Cris começou, uma das pioneiras aqui no Brasil. Começaram a postar essa coisa, dica de amiga, e aí despertou o interesse, óbvio, das agências, das marcas, que é uma coisa normal, eu acho. Só que, como você mesma falou, o mercado não sabia. Você era uma pessoa que estava na sua casa, dando sua opinião sobre o assunto, e, de repente, alguém contactou você e falou, quero anunciar no seu blog. O que você faz? Exato. Também é bom lembrar a idade das meninas que, às vezes, estão escrevendo nesses blogs, quer dizer, você não está falando com uma mulher de 30 anos formada, carreira, experiência de vida, você está falando, às vezes, com uma adolescente de 15 anos, 17 anos, que ela não tem a menor ideia. Tipo, como assim? Você quer comprar alguma coisa no meu blog? Quer dizer que eu vou ganhar dinheiro com isso? Sério? Sabe? Então, um dos casos... Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Vocês estão meio sem microfone, se vocês quiserem falar alguma coisa. Mas, aí, o que aconteceu? Mais recentemente, a gente teve alguns casos que foram muito emblemáticos, que foram praticamente rechaçados, assim, pela mídia. Eu destaquei dois aqui. O primeiro que eu queria falar é sobre o caso das blogueiras que foram opinar sobre produtos da Sephora. A Sephora veio para o Brasil, e aí, o que ela fez? Ela enviou alguns produtos para as meninas, para elas, ou testarem, ou comentarem, dentro dos seus blogs. É o seguinte, isso é publicidade. A partir do ponto que a opinião foi comprada, isso é um espaço publicitário, e não mais um espaço de geração de conteúdos originais. E as meninas não identificaram muito bem. Existe uma certa ética blogueira que diz que toda vez que você recebe para escrever post, ou, no caso, por exemplo, no look do dia, não deve ter sido raro você receber roupas de presente de alguma marca querendo que você utilizasse em algum look do dia, não foi? Sim, começou a acontecer menos de um ano do blogueira, e aí eu lembro que eu pulei igual criança, ganhei roupa, ganhei roupa e tal, comecei a ganhar roupa, mas era mais uma brincadeira, e muitas coisas que eu ganhava eu não usava. Então, eu acho que isso é importante dizer, assim, é muito fácil perceber que se você usar aquilo que não tem a ver com você, você vai estar se traindo, e mais cedo ou mais tarde vai cair diante das pessoas. Uma coisa que eu fazia sempre, eu sempre coloquei o link, eu sempre coloquei a legenda, quando tem o link, pressupõe-se que ali tem uma propaganda. Então, às vezes, eu estou usando o link da Zara, ponto, e tem o link, porque a Zara nunca me deu uma roupa, infelizmente. Mas essa era a diferença. Hoje em dia, já tem um bom tempo que eu uso o termo editorial, mas é porque foi se construindo uma ética dessa história, né? Sim, existem muitas dúvidas, né? Quando você começa um blog, muita gente vem e pergunta, mas se eu ganhar um presente, eu tenho que falar? Se eu fizer uma promoção, o que eu faço isso? Exato. Esse presente, ele é quase problemático para o jornalista, por exemplo. Dentro do jornalismo, isso é chamado de jabá. Você ganhou alguma coisa para escrever sobre. E o que acontece? Você precisa ser muito transparente sobre o que você está fazendo. No caso das meninas que fizeram esses posts sobre o produto da Sephora, o que aconteceu? Existe o Conar, que é uma entidade reguladora da propaganda, que ele foi investigar. Porque se você fizer uma publicidade e não se chamar como publicidade, você vai infringindo umas das regras básicas de publicidade. Mas, por mais que a entidade tenha essa versão malvada, essa visão de uma coisa meio cruel, o que eles fizeram? Eles fizeram mesmo o puxão de orelha de manha, assim. Chamaram a atenção, fizeram uma advertência às meninas, falando, olha, isso que vocês estão fazendo não pode ser feito, vocês não podem receber e não informar que vocês estão recebendo. Então, no caso da Cris, por exemplo, como é que ela informa que ela recebeu alguma coisa? Ela coloca um link. Às vezes as pessoas colocam uma tag em específico, a tag public editorial, post de pago, já bateu duas vezes até, para ser mais escrachado mesmo, para identificar o que se trata. Ou seja, existe ainda um mercado que está crescendo, está aprendendo a andar com as próprias pernas, porque você tem um mercado de moda chegando com muita força, e você precisa começar a lidar com ele. O Luca, que está aqui com a gente, ele é da Facebook, é a primeira fashion que vocês chamam, do Brasil, e o público dele, a gente está dentro desses blogs. Como é que vocês fazem quando vocês vão anunciar? Bom, acho que para cada marca, ainda mais para uma marca como a nossa, que é o público jovem, os blogueiros e as blogueiras são um canal muito importante, eles são grandes formadores de opinião, e acho muito legal se aproximar deles. Como você falou, o problema é que, bom, muitos blogs vão crescendo e vão virando um trabalho, vão virando um trabalho, então, como cada trabalho precisa ser remunerado o blogueiro, porque passa todo dia fazendo aquele trabalho, o dinheiro não está nas árvores, entendeu? E, por isso, eu entendo que tem uma necessidade de, bom, talvez de fazer post pago, de tudo isso. O importante, como você lembrou, é a transparência. Para nós, para nós tentarmos, uma vez, até quando começamos a marca, nos associar com blogueiros, e foi sempre um trabalho muito transparente, quando é pago. Eu acho que tem dois tipos de relacionamento com o blogueiro. Tem o relacionamento onde a marca vai atrás do blogueiro, então, a gente vai buscando blogueiros que tem público-alvo, em linha com a marca e engajamento bom e legal para nos divulgar. E tem um momento também que nós temos que ser responsivos dos blogueiros. Nós também fazemos, por exemplo, o crowdsourcing. Então, os blogueiros pequenos que querem começar a trabalhar com a marca, fazer post mesmo sem pagar, também recebem ideias, parcerias, ideias de parcerias deles. Mas o importante é a transparência, não ficar naquele cinza que vai ser para vocês e para a sua marca. Isso não é um problema que acontece só no Brasil. Eu, por exemplo, penso, tenho vários casos no Japão e ainda nos Estados Unidos, com blogs de tamanho muito grande, que esse problema é um problema mundial, um problema de transparência. É legal que vocês estejam acertando isso. Um outro caso que foi bem polêmico nessa mesma área foi de um blog da Garotas Estúpidas, da Camila Coutinho, que ela fez um evento que saiu do online e foi para o offline. Um chamado Shopping Day, que acontece em Recife, onde ela comercializa algumas roupas, alguns acessórios, algumas coisas assim. E qual foi o furo na verdade da reportagem nesse caso? É que houve uma suspeita, houveram notícias sobre ela ter recebido dinheiro público para fazer esse evento. E, na época, essa verba pública tinha sido divulgada como para eventos culturais, assim. E o pessoal do Senado de Recife achou que, na verdade, quem deveria receber esse tipo de aporte financeiro seriam os artesãos locais, roupas típicas da região, etc. Era um evento de moda. E aí, o que aconteceu? Depois desses dois casos, que foram bem emblemáticos, apareceram uma série de outros pequenos casos. A gente teve também a blogueira Shame, que eu acho legal de lembrar que ela é a principal, se não a mais escrachada crítica dos blogs de moda. Quer dizer, ela fica caçando erros, procurando onde a pessoa fez um publi editorial e não avisou quando ela escreve errado. Assim, grandes absurdos. E o que aconteceu? Logo depois disso, trouxe uma bandeira de que estava acontecendo uma caça às bruxas aos blogs de moda. Como se eles fossem os únicos blogs que estivessem infringindo alguma coisa, fazendo alguma coisa de errado, ou não identificando os seus posts. O que tem o seu tom de veracidade. Porque, realmente, houve um pouco de foco. Só esses blogs fazem alguma coisa errada. Talvez por serem geridos mais por adolescentes, por pessoas mais jovens. Mas você tem também outros tipos de blogs em outras áreas que acabam cometendo os mesmos erros e não são penalizados da mesma forma. E aí é que a gente entra em um assunto espinhoso. Eu queria saber de cada um de vocês se vocês acreditam mesmo que houve uma caça às bruxas. Porque existem dois pilares. Tem quem acha que houve uma caça às bruxas e que elas foram demonizadas. As horríveis blogueiras de moda que não sabem fazer publia editorial direito. Que estão corrompendo o mercado. Teve uma outra parte que falou assim não, pera. São casos muito específicos. Pessoas que estão cumprindo certas regras de etiqueta da rede. E o próprio público está expurgando esse mal do meio. As pessoas que estiverem fazendo errado vão ser identificadas. e vão ser penalizadas ou levadas à correção. E aí todo o mercado será elevado a um novo patrimônio. Assim, como se ele fosse mais assim são ainda. Eu queria saber o que vocês acham de cada um disso. Vou começar com o que não falou ainda. Bom, eu acho bacana começar comigo até porque além do Moda para Homens hoje eu tenho quatro blogs de outros assuntos. Eu tenho um de saúde que é recente. Começou faz uns seis meses. Está com um resultado grande. Eu tenho um de comunicação há cinco anos já. Que chama comunicação.info. Que nesse foi onde começou mesmo. Porque antigamente, analisando como mídia social, como estava começando o cenário de mídias sociais, os publicitários liam só blogs de comunicação. Então, os primeiros investimentos que eu vejo de ações, de jabás bacanas, começou sempre que eu via para um evento e via quem recebeu um kit, por exemplo. Geralmente era blog de comunicação. Tanto que eu fiz até um evento para reunir blogs de comunicação. Durou quatro anos de evento. Foi bem bacana. Só que daí começou a nichar os blogs e começou a migrar para outros assuntos, investimento em outros assuntos. E daí começou um investimento bem forte das marcas para falar direto com o consumidor. E eu vejo que nenhum outro blog... Quando começou essa... Vamos só dar um exemplo. Quando começou essa intervenção das marcas no seu blog, que não era um blog de moda, o que aconteceu da sua parte? O que você parou para pensar? Se naquela época já tinha essa etapa do identifique com o publi editorial ou post pago ou não? Ficava uma coisa meio aberta. Ninguém sabia muito o que fazer nessa situação. É um problema que tem até um pouco hoje. Ninguém sabe o certo o que fazer. Então eu estava conversando. No primeiro kit que eu recebi, eu não sabia o porquê que tinha chegado. O pessoal trabalhava em agência na época ainda. Falei, como que explica isso? Eu nunca pensei em ser tratado como jornalista, por exemplo. Porque eu era publicitário e blogueiro. Daí, eu acho que começou a ter uma ética. Começaram a surgir as discussões sobre... Ah, vamos trabalhar com o publi editorial. Lançaram até um selo que usa até hoje. Um artigo, o publi editorial. Eu vejo até hoje. Tem uns 5 anos já aquela imagem. O cara que fez, se ele registrasse, ele estava... Bom. Mas... Daí eu voltei para o assunto. Eu vejo que nenhum outro blog tem essa cobrança que teve no divino. O modo masculino ficou menos. Assim, porque... O que aconteceu foi com aquele grupo de garotas. Que faziam essas postagens. Até defendo algumas vezes elas. Porque tem umas que são inocentes mesmo. Você conversa até em eventos. Elas não sabem o que fazer. Elas migraram agora. Começaram com bastante visita. Começaram a participar de coisas. A marca contrata. É um sucesso recente, você fala. Elas não sabem lidar muito com essa nova informação que adveio do sucesso delas. É isso. Serve para qualquer profissão também. A pessoa entra músico. Daí chega e vai tocar em um lugar. Mas você tem a ordem dos músicos. Você pagou o sindicato. Você fala, nossa, nem sabia que tinha que fazer isso. É a mesma coisa. Elas migraram agora. Começaram a ter um avalanche de e-mail. De visitas. E não sabem o que fazer. Então, como saiu na mídia. Mais precisamente, assuntos sobre quanto elas ganhavam. E como era a vida delas. Presente. Viajar. Começou a bombar. Muita gente fez isso aqui. Quando eu fiz o masculino, tinha uns 3. Hoje, tem uns 30. Até esse próprio glamour. Se é que eu posso chamar de glamour. De você receber um produto para testar na sua casa. De você receber uma peça de roupa de presente. De uma marca grande. Isso também atrai as meninas. A gente tem que sempre lembrar que são adolescentes. Então, existem marcas e práticas que são consideradas ruins. Não. Todas. Eu gostaria de ser adolescente. Mas eu não sou uma blogueira. Eu sou uma blogueira velha. Eu comecei em 2007. E eu tenho 42 anos. Então, essas blogueiras mais novas. Elas muitas vezes são. Mas eu acho que a gente tem várias. Várias pessoas que não são adolescentes. Que já são mulheres e tal. Mas eu tenho uma visão. A respeito do que aconteceu. Por que o mercado de moda ficou nessa. Nessa berlinda. Eu acho. Primeiro. As revistas começaram a ficar muito incomodadas. Com um novo sistema. Que começou a surgir. Que o jabá sempre existiu nas revistas. A gente sabe isso. Né. De levar. Mandar um produto para uma revista. A gente sabe que as coisas não estão ali. Inocentemente. Existe uma escolha. Sim. Às vezes existe o jabá. Sim. As coisas são mais ansiosas. Seríamos inocentes. Se a gente disser. Que o nosso jornalismo. É o jornalismo mais limpo do mundo. Então. Primeiro ponto. As revistas começaram a ficar incomodadas. Com coisas que começaram a acontecer. Opa. Espera aí. O poder está saindo das mãos. Segundo ponto. Eu acho que com a formação do grupo. Hits. Que é uma. Uma sacada muito inteligente. Não vou entrar no mérito. Porque eu acho. Acho. Um pouco artificial demais. Assim. Me incomoda um pouco. E se eu fosse. O F. Hits. Que você fala. É um coletivo de blogs de moda. Coletivo de blogs de moda. É. É. Na verdade. É. Eu não fui convidada para o F. Hits. E se eu fosse. Eu não participaria. Eu não acredito muito nesse. Nesse sistema. Assim. Eu acho que. É. Forçar uma amizade. Um tanto de meninas juntas. Muito amigas. Eu acho que. É meio louco. Assim. Meio. Um mundo. Um mundo que não existe. Sabe. Mas. Isso foi um sistema que deu certo. Existe uma inteligência por trás disso. E aí. Começou a incomodar ainda mais. Né. E é um meio que causa muita inveja. Sabe. A moda causa muita inveja. Então. Opa. São as bruxas perfeitas. Vamos atacá-las. E a blogueira Shein. Na minha opinião. É uma grande sacada. Ela descobriu um novo nicho na moda. Gente. Vamos com. Está cheio de gente ridícula. É fato. Né. No meio de um tanto de coisa. Tem coisas ridículas. E muitas vezes. Nós. Um dos nossos. Somos ridículas. Mas. Eu acho que são menos ridículas aquelas que levam menos a sério. Porque tem algumas que se levam a sério demais. Né. E ficam pensando como se fosse o tapete vermelho. De fato. Né. Isso me incomoda bastante. Assim. Particularmente. É. Mas eu acho que. Com o tempo. As coisas estão chegando no lugar. E não há mais. Que se faz para tanto blog de moda. Não há mais. Eu diria. Eu diria que a blogueira Shami. Ela foi a primeira caça bruxas aos blogs de moda. Eu diria assim. Porque. Do jeito que ela escraxava. Muito tempo. Sem ser conhecida a identidade dela. Era uma identidade anônima. Ou na internet. Ficava tirando sarro de todos os blogs de moda. Que faziam alguma coisa bizarra. Ou engraçada. Ou que. Que extrapolava. Algum. Algum parâmetro. E. Houve uma. Realmente. Caça. A quem é a blogueira Shami. Até que ela acabou. Dando deslizes. Revelou. E. Eu acho que. Ela foi um. Primeiro ponto. De crítica. Os blogs. Assim. Para os blogs de moda. Em especial. É. Santa Helena. Você quer comentar um pouco. Sobre essa história. Da caça bruxas. Aqui a gente já tem dois. Que realmente. A caça bruxas. Eu quero ver. Como é que vai ficar. O placar do lado de cá. Sim. Eu acho que teve. Uma caça bruxas. Ainda tem. Até porque. Foram muitos. Como a Cris falou. É. A moda gera desejo. Você vê. A gente. Com aquela roupa. Ou com alguma coisa. Que você acha. Muito legal. E você quer. Ter aquilo. Você quer fazer. Igual. Você quer. Ganhar aquele produto. E. Muita gente. Começou. Por exemplo. No meu blog. É. A maioria das leitoras. Tem entre. Treze. E vinte anos. Eu fiz essa pesquisa. São meninas. Uma fase de formação. Que. Vão olhar aquilo. E elas vão ser. Influenciadas. Por aquilo. Que eu estou. Vendendo ali. Mesmo que eu não esteja. Vendendo nada. Pode ser a minha opinião. Não apenas. Elas vão ser. Influenciadas. Por aquilo. E na moda. É. Rola muito. Porque você tem roupas. Você tem joias. Você tem perfume. Tem maquiagem. Tem uma gama. Muito grande. De produtos. Que podem ser. Comercializadas. E as pessoas. Tiveram essa sacada. De. Começar a investir. Nos grandes. E as pessoas. Começaram a desejar. Roupas. E desejar. Ganhar coisas. E começaram a fazer. Óbvio. Que quando. Acontece. Esse tipo de coisa. Se revela. Muitas coisas ruins. Se revelam ali. Então tem gente. Que não sabe. Como se comentar. Tem gente. É. Sei lá. Acha que. Pode fazer. O que quiser. Ali. Informar. Que é uma publicidade. Tem esse tipo. De comportamento. Negativo. A Blogueira Shame. Veio. E mostrou. Tudo isso. Foi realmente. Uma das primeiras. Mostrou. pensando gentil. Ela escancarou. Escancarou. Eu não gosto. Porque eu parto do princípio. De que. Se você não tem nada. Para falar de alguém. Não fale. Por favor. Não fale. Se você não vai falar. Aquela coisa boa. Para ser construtiva. De alguma forma. Você só vai gongar. Pelo puro prazer. De gongar. Para mim. Não roda. Não acho interessante. Apesar de eu ter lido. Várias coisas lá. Engraçado. Para caramba. Eu não acho. Uma coisa. Construtiva. Apesar de que agora a gente está falando sobre isso Então isso gera uma reflexão No final das contas Mas o blog pelo blog Não é uma coisa tão legal Nesse ponto Como o meu papel de publicadora De ponto de posição Já que está todo mundo rindo, concordando Eu acredito que Caça às bruxas é um termo um pouco exagerado Se você for imaginar o que efetivamente Foi a Caça às Bruxas O que a gente está fazendo agora Eu acredito que é uma crise dentro do mercado Para ser alguma coisa um pouco mais pontual Quer dizer, você tinha um mercado Que estava crescendo Que estava começando a acender E ele se deparou com um problema Que ele ainda não sabia resolver 100% Ele começou a entrar num ambiente Como a Cris falou, os jornais, as revistas Começaram a ficar incomodados Inclusive as próprias agências Você não está mais fazendo um comercial Você não está fazendo banners Você está fazendo post, pago Isso foge Do ambiente em que eu tenho controle É que agora você vai ter blogs Que estão sendo agenciados E tudo mais Ou então com motivos Que tem um sistema de gerência Conjunto Mas antes você causa Não só a inveja das meninas Que tem inveja da moda Ali na Cris falou Que a moda causa inveja Mas o sucesso em si Até mesmo o sucesso financeiro Dessas meninas Começou a ver meninas Estão ganhando mais dinheiro Do que os próprios pais Sendo arrimos de família Então imagina como foi essa situação O mercado lidar com Meninas em ascensão E elas não sabendo lidar Com uma situação financeira De mercado, de publicidade De mercado de moda Eu acho que até Para o próprio anunciante A Fibiblu aqui está Representando o anunciante Por exemplo Para entrar em contato Com essa menina Como você vai lidar? Você não pode mandar um contrato Para entender o que você está falando Não vai entender o que você está falando Não é, Luca? É verdade que Muitas pessoas Muitos canais Começaram a ficar incomodados Porque hoje como hoje Você não pode prescindir Dos mídias sociais Se você está criando uma marca Que seja na moda Ou em outros Realmente Bom, aqui na Fibiblu Mas eu já vejo em outras marcas Mídias sociais virou um budget Virou um budget Como tem budget De Impresso Como tem budget De vídeo para a campanha Mídias sociais virou budget E acaba Prendendo recursos De outros canais E é verdade que Muitos outros canais Como as revistas Começaram a ficar incomodados Pelo que eu acho Pelo que eu acho É É um Pessoal que ainda é jovem Que está trabalhando É Uma inveja De outros setores Pelo mundo da moda E A moda representa A moda é muito fácil A moda é um mundo muito fácil O Brasil onde Quem é hit Quem é star Pode influenciar muito As pessoas Como você comentou Então é muito forte Vale muito o investimento É verdade É um mercado que está Subindo uma crise Mas mais que crise Eu acho transformação É Um mercado jovem Que Tive um crescimento muito rápido E eu ainda fiquei surpreso Eu Cheguei no Brasil Um ano atrás Porque todo mundo é blogueiro Nesse país Tem mais blogueiros Que camionistas É verdade É verdade Todo mundo tem um blog Tem que ter um Tem que ter cinco Eu até trabalhei com alguém Aprendi muito Mas Eu acho que tem um Excessivo Um número excessivo De pessoas Mesmo não profissionais Começando este caminho E E aí vai haver Vai haver Como em todos os Setores de atividade Vai haver Uma Carta Natural Quem faz erro Uma vez Vai ter cartão amarelo Por que? Que é Um cartão amarelo Porque você está enganando O consumidor Que vai ter dois cartões amarelos Muito provavelmente Vai sair do Do jogo Então Eu acho que é um processo Que vai se funcionar E É legal Respetar as regras É legal Fazer coisas De maneira Transfonte E o mesmo Com o Blue Eu gosto de me associar Com pessoas Que Que respetam isso Porque Vai Um mercado de transformação Que vai mudar E Vai ter Ainda mais transformações Esse não é só uma É um mercado Que vai crescer no Brasil O primeiro Choque que ele teve E vai ter mais Entendi Então Do meu princípio De que as coisas Não são exatamente Uma caça às bruxas Eu queria mostrar também Que todo mundo tem Um lado que deve ter deslizado Um dia Que deve ter pisado Na Momento confessionário Aqui Eu queria saber de vocês Que me acham incomoda O senhor Quando eu falei Que vocês receberam O primeiro pacote Vocês se depararam Assim O que eu faço com isso Eu não pedi esse pacote Esse pacote está aqui Na minha frente Isso foi um presente Então Até uma primeira ação Eu falei com vocês Olha o seguinte Eu quero fazer uma ação No seu blog Tipo Como assim No meu blog O que você está falando Se vocês chegaram A ocultar alguma vez Não Não por Assim Vontade própria Você fala Agora eu vou ocultar Esse daqui Que esse daqui Eu não vou falar Que eu ganhei Porque senão Todo mundo vai morrer De inveja Que eu ganhei Isso daqui Mas Inocentemente Como ele estava falando Você acabar Não comprando Essa informação Se você colocava De um jeito Você falou Pera Existe um jeito melhor De pai Ganhei de presente Pera Exatamente um presente É um patrocínio Eu queria que vocês Contassem um pouco mais Porque considerando que É um momento de transformação Para usar a expressão do lucro Como é que vocês Se transformaram como blogueiros Vocês chegaram aqui Mas vocês também tiveram O seu caminho das pedras No começo Gui Conta um pouco para a gente Então Eu Estive falando No começo Do começo Do começo Eu levei um susto E foi até o Blue Bus Que falou uma coisa Viu Porque eu tinha recebido A geladeirinha da Coca-Cola Foram nove blogueiros Selecionados Para conhecer o I9 Hidrotônico Foi o primeiro kit Assim Forte para blogueiro Que saiu no Estadão Saiu na O Blue Bus Falou que Blogueiros Recebem geladeirinha da Coca-Cola Não sei Daí virou até uma Uma briga contra o Blue Bus Viu Que eles Você não sabe Não estava lá Então Foi engraçado Porque ele Como é que ele tinha visto O que a gente tinha recebido Só que Foi para nove blogueiros E como não tinha mesmo Uma história de Identificar Assim Sem querer defender Mas eu acredito Que existe um papel De como assim Vocês receberam Porque do mesmo jeito Que vocês estavam surpresos A própria mídia Está falando Pera Nenhum jornal Recebeu essa geladeira O que esses caras Estão recebendo Essa geladeira Antes da O produto é esse Não, mas foi justamente Eu estou brincando Não foi tão Blue Bus Foi mais sossegado Ele só falou assim Que nove blogueiros Receberam a geladeira O que tinha acontecido O Estadão já foi em cima Disso Da parte Da ética De explicar Qual que era O que que aconteceu No mundo de jornalismo Foi lá que eu aprendi Como que era O universo do jornalismo Mas é Desde então Eu tive a política De falar assim Quando eu recebo Alguma coisa Eu falo Tal marca Me mandou Esse produto Para testar Recebida Coca-Cola A geladeirinha Eu sempre falei Eu vou ser sincero Que eu aprendi Qual é o meu papel Como blogueiro Como as vezes Jornalista Que eu não tinha Essa experiência E aprendi Com Com esse trabalho Ladiário Na marra Eu posso falar Que de uma certa forma Quando eu Comecei o blog Foi uma coisa Completamente Uma vontade De me expressar Mesmo Não sabia O que eu estava fazendo E era um blog De looks do dia Eu só percebi Ah é um blog De looks do dia Depois de um tempo Eu não conhecia Nem o Sartori Ali na época Eu estava envolvida Num momento de vida Muito particular Eu tenho outro blog E eu sempre gostei De roupa Eu queria registrar Hoje eu vou assim Deixa eu tirar Uma É Exatamente isso E quando eu recebi O primeiro contato Na verdade Eu comecei a ganhar Coisas E eu Colocava Com link Sempre Quando eu gostava Muitas coisas Eu não usava Porque E houve alguma Mais que falou assim Pô mandei presente Para você Se eu não escrevi Várias Várias marcas E até hoje Isso acontece um pouco Mas hoje em dia Eu recebo menos Porque já está claro Que as pessoas sabem Que eu só vou usar Se realmente eu gostar E tal E sabem que muitas vezes Existe um esquema comercial Montado para isso Mas aí uma vez Eu recebi um contato De uma marca De malha Lá do sul E eu lembro Que eu saí na agência Comemorando Primeiro Comercial Blog Porque eu sou publicitária Então eu Já tinha uma visão Falei Esse negócio vai me dar dinheiro Percebi que E aí Eu escrevi Uma coisa Coloquei Coloquei com link Mas só que naquela época Eu não sabia ainda Como fazer Se eu tinha que estudar Ou não Mas o meu diálogo Com as leitoras Sempre era muito claro Elas falavam Se você ganha Eu falava Ganho algumas Muitas são minhas Pode acreditar Que muitas eu que comprei Ao longo da vida Eu comprei as coisas todas É por isso que eu não tenho patrimônio Eu brincava Então Mas Mas o que Aí começou a Acontecer E tal A ponto de eu sair da agência E perceber que tinha Potencial para eu ganhar dinheiro Com o blog Através de palestras E outras coisas Mas eu sempre assumi Para as leitoras E teve uma época Eu tenho alguns posts De respostas As leitoras Porque nessa época Eu já Comecei a ser uma Muita caçada Porque muitas leitoras Falavam Ah, então você ganha roupa Então era assim Eu era criticada Porque as minhas roupas Eram caras Ou era criticada Porque eu ganhava as roupas Espera aí O que vocês estão me criticando Porque eu pago muito Ou porque eu não pago nada Então era todo um Na verdade Você começa a perceber Que você é alvo de crítica Sim, não tem jeito Quando você começa A fazer sucesso O Tonjo Uma frase que fala Que no Brasil Sucesso é ofensa pessoal E isso é fato Nos Estados Unidos As coisas são um pouquinho Diferentes Por exemplo Depois a gente Ajustando isso E aos Por exemplo Agora meu blog Vai ter um novo Eu vou reunir vários blogs Num site só E vai existir uma legendinha Tipo assim Um amigo que me deu Isso foi uma marca Que me deu Mas eu não recebi Para usar isso Foi uma marca que me deu E eu recebi Mas assim É deixar bem explícito Então com qual a relação Se é uma relação Que eu só ganhei Ou se ganhei E ainda recebi É Mas assim O que eu acho importante É Pelo menos essa Era a visão que eu tinha Não adianta Se eu tiver alguma coisa Que não tem a ver comigo Eu vou estar me traindo Isso é suicídio O que eu acho mais legal Que sempre aconteceu Com o blog E acho que não pode Deixar de acontecer Existem marcas Muito pequenas Que não tem grana Para anunciar Você descobre uma marca Igual aquela lá De Belo Horizonte Que há pouco tempo Eu vi Assim As meninas Têm muito futuro É muito legal Você poder usar uma roupa E mostrar para o mundo Essa marca No futuro Essas pessoas vão começar A te dar resultados Você dar as mãos Para essa marca Ou não Nem necessariamente Mas assim Eu lembro que Uma coisa muito marcada Eu ganhei um casaquinho De uma amiga Que tinha uma loja Em casa Na verdade Foi roubada Lá na Inglaterra Voltou para o Brasil E sem grana nenhuma E começou a vender O que ela tinha Que ela tinha trazido de lá Quer dizer Ela trouxe o dinheiro de lá E foi roubada aqui no Brasil E aí ela começou a vender Na casa dela E não Era tipo vender Para as amigas Literalmente E aí um dia Um dia ela me deu Bazar 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 Meu nome de amiga Aí um dia ela me deu Um casaquinho E ela fez um blogzinho Para vender E eu falei Renata Foi legal eu usar o casaquinho Deu algum resultado Ela falou Cris Vendi para Brasília Para o Rio E para São Paulo Aí o negócio virtual dela Só para ajudar a loja física Que depois passou a existir A loja física Passou a ser tão importante Quanto o físico Ou seja Foi uma coisa que o blog ajudou E que fez mais pessoas Conhecerem uma loja Uma marca Um serviço Então essa prestação de serviço É muito legal Em todos os sentidos Mariana Conta um pouco Para a gente Da sua experiência Assim Quando você começa A trabalhar com publicidade Seja você um publicitário Um blogueiro Ou uma marca Que quer anunciar Você começa A ter problemas éticos Dilemas éticos Na sua cabeça Já Você começa Independente do que você estiver Sendo Você vai começar Será que é certo Será que é errado Como é que faz O que eu faço E eu comecei A trabalhar com publicidade Em 2007 Numa agência Tinha um blog Já na época Não tinha O blog dele E Eu Comentava Uma campanha LG E Essa campanha Gerou muita polêmica Entre Blogueiros E jornalistas E publicitários Por que? Porque era uma campanha Que selecionou 20 blogueiros E Levou para um dia Especial Como hoje tem muito Mas foi uma das primeiras Que rolou isso Ah, você ia almoçar Num lugar legal Dar uma volta De helicóptero E ganhar Um celular Da LG E aí Um monte de gente Ficou Óbvio Saíram vários Posts Falando disso E um monte De gente Ficou falando Ah, ganhou jabá E estão escrevendo Só por isso E foi a primeira vez Que eu comecei a pensar Nossa, será que está certo Isso? Será que está certo Dar um presente Para a pessoa escrever? E Isso começou a me incomodar Comecei a pensar Muito a respeito E hoje A minha opinião Sobre isso Sobre brindes Assim É que você fala Se você quiser E o que me agrada O que eu acho Que tem um potencial De falar mais Ali no blog Eu falo O que Não tem tanto a ver Assim Você ganha uma coisa ou outra Eu ainda sinto Uma pressão Uma coisa assim Ai meu Deus Será que eu tenho que postar No Instagram Pelo menos O presente é muito caro Muito grande Muito bom Será que esse daqui Eu posso fazer de lado? É Mas Se eu realmente Se eu não gostar Eu não Eu não vou postar Não vou Porque não tem a ver Não tem Não vai As pessoas Não vão saber Me conhecem Que leiam o blog Que vem As vezes que eu faço O look do dia Aliás O look do dia É uma coisa Que eu nem gosto Muito de fazer Acho que é uma coisa Muito É pra se É a minha opinião Tá Cris Assim É pra se reafirmar Sem ofensas Sem ofensas Assim Acho que é muito Nossa Como você está linda É pra você O que é o preço das pessoas E ai Onde você comprou aquilo Tem essa coisa De onde é E as vezes Isso me incomoda um pouco Porque parece muito Ai Tô sendo muito egoísta De fazer isso Essa roupa é minha É exclusiva Eu não quero contar pra ninguém Onde eu comprei Não queira contar pra ninguém Mas rola um Ai por que que eu tô fazendo isso Sabe É pra ter um joinha Das pessoas Por que que eu tô Registrando tudo isso Então eu prefiro muito mais Muitas vezes O meu blog Eu nem digo que é de moda Que é de comportamento Então eu prefiro dar dicas De outras coisas Digo sei lá Como eu fiz Uma determinada coisa Como eu Costumei uma roupa Sei lá Então eu prefiro Fazer esse tipo de coisa São linhas editais Eu acho Porque eu acho importante De ressaltar aqui Que cada um tem A sua linha editorial Então o seu no caso Não é look do dia De customização De dicas Do Gui É um pouco mais De moda pra homem Porque fica uma coisa Meio ai Como assim Homem pode ter moda Tipo homem pode se vestir bem E o da Cris É um look do dia Eu acho que cada um Tem a sua linha editorial Mas eu percebo Que vocês trabalharam Numa ética Assim do blog Sabe Vocês provavelmente Bateram cabeça um pouco De se sentir no dilema Ético Depois você fala Agora eu não vou cometer O mesmo erro de novo Da próxima vez que eu receber Um presente X Eu vou dar uma resposta Eu não vou dar Vou publicar E você cria Uma linha de funcionamento Isso que eu acho que é bacana Pra gente falar Olha não é exatamente Uma caça de lixos Não é exatamente Que horror Existe sim A inveja do sucesso Existe Mas você tem que levar isso Pelo lado construtivo Que a situação seja horrível Ser criticada em praça pública Por assim dizer É isso por um lado De tentar se transformar Tentar evoluir A partir dessa informação Eu queria abrir Eu só queria fazer um comentário Que o Luca falou Que hoje ele conhece mais blogueiros E tem mais blogueiros no Brasil Sei lá Caminhoneiros por exemplo E eu acho que as pessoas veem isso Como um caminho fácil Pra você fazer sucesso E ganhar dinheiro E nem é Não é assim Gente Você vai gastar muito tempo Se você quiser Uma coisa de qualidade Você vai gastar dinheiro Você vai gastar tempo Fora a impressão da sua imagem Porque aí você acaba virando Uma persona pública Da internet Sim E você precisa Ter o mínimo de critério Pra fazer aquilo Você não pode sair escrevendo Errado Ou pegando uma informação Errada Da internet Porque você viu lá E de repente nem era aquilo Você tá Tô cansada de ver por aí Então uma dica que eu dou Pra quem quiser começar mais Quem quiser ter mais um blogue Por favor Pense nisso Que não é uma coisa Não é um caminho fácil É um trabalho É um segundo emprego Eu falei pra vocês Que eu queria atravessar o palco Felipe Teualdo Tudo bom? Você quer falar um pouquinho? Eu vou dar uma passão pra vocês Sobre o que a gente falou até agora Falamos sobre caças bruxas Do blogue de moda Todos eles mais ou menos concordam Que houve uma caça Eu sou aqui O ponto de oposição provocador Eu acredito que não houve Foi mais uma crise Comenta um pouquinho Se você acha que Efetivamente houve uma caça às bruxas Do tipo As blogueiras estavam sendo Em praça pública Linjadas Ou se foi uma crise Se você acha que isso É um passo Que tem que se passar mesmo Pra melhor desenvolver Esses blogs de moda Eu concordo que não houve Uma caça às bruxas Eu acho que Existiu A blogue de moda Ela é uma figura Pitoresca Da evolução da internet Quando os blogs Estavam procurando Meios de rentabilizar Ela A primeira A fazer isso Com muito Sentido Pro mercado Dela E Ela achou Esse formato Cataloguesco Que elas usam Pra Enfim Pra falar sobre Conteúdo Sobre um mercado Que tem uma velocidade Muito grande Informação Novidade Coisas e tal Mas eu acho Que É um ponto de estresse Então se Elas cresceram Elas encontraram Meios tão Naturais Pro mercado Dela Pra Falar sobre Conteúdo Sobre produto Também Cade Participar Da Eventos legais E de serem Essas avatares Do novo meio De se comunicar Informação Na internet Mas elas também São A Adolescência E a maturação Da 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 Própria A Internet Com Que Eles Lidam Com Conteúdo Informação Dentro Dessa Nova Responsabilidade De Comunicador Online Eu trouxe Uma Informação Aqui Que foi Razovelmente Recente Eu queria Colocar Pra Vocês Comentarem Então E aproveitar O Embalo Que As vezes A A gente Fala Assim As Blogueiras De Moda Do Brasil Estão Sendo Caçadas Portugal A A A A Ela Perguntou Para Diversas Uma Determinada Blogueira De Moda De Portugal Ou seja Nada A ver Com Brasil Ela Falou Assim Ah Eu Quero Muito Conseguir Adquirir Uma Bolsa Da Chanel Só Que A Europa Está Em Crise Uma Situa Complicada Financeiramente As Pessoas Estão Lá Desejando Emprego E A Menina Soltou Essa De Desejar A Chanel Não Que Uma Dessa E Ficou Como Uma Gafe Assim Sabe Do Que Aqui Elas Têm Os Holofotes E Elas Estão Sendo Observadas E Cobradas Pela Pídia Pelo Público Acho que Também Acontece Em Outros Lugares Eu Acho Que O que Me Incomoda Muito No Meio Moda É Que A Moda Em Geral É Tratada Como Uma Co Perficial Quando Na Verdade Ela Pode Não Ela Tem Uma Importância Muito Na Vida Das Pessoas Então Quando A Gente Falando De Look Do Dia Marina Você É Linda Então É Humilhante Ser Look Do Dia Porque Vira Modelo Agora Eu Cris Guerra Fazendo Look Do Dia Tem Um Sentido Interessante Que É Quando Eu Criei O Blog Uma Das Coisas Que Eu Queria Antes De Mais Nada Era Passar Informação De Moda Silenciosamente Não Era Falar Isso Você Usa Com Aquilo Ai Que Legal Como Usar Um Blazer Vinho Não Eu Usa O Blazer Vinho Então Eu Queria Passar Essa Informação Visual E O Conteúdo Do Meu Blog Praticamente Durante Esses Cinco Anos Sempre Foi Look Do Dia Agora Eu Tenho Alguns Colaboradores Que Falam De Viagem Falam De Decoração Mas Eu Parei De Fazer O Look Do Dia Não Tinha Mais Sentido Muito Público É Preciso Anunciar Pessoal Voltem Eu Voltei A Fazer O Look Do Dia Porque Eu Realmente Fiquei Um mês Sem Fazer Falei Gente Não Dá Então Mas Assim O Resultado Dessa História Onde Eu Queria Chegar É O Seguinte Uma Que Eu Percebi Que Me Levou Para Um Caminho De Começar Dar Palestra Sobre Moda E Autoestima E Tal Porque Eu Queria Contar Minha Experiência E O Quanto A Formação Da Minha Autoestima E Para Alguns Momentos Muito Difíceis Na Minha Vida E Eu Tinha Vários Relatos De Leitores Eu Agora Estou Vestindo Melhor Meu Marido Melogia Meu Casamento Melogia Ou Seja Isso É Verdade Parece Conto De Fadas Mas Não É Ou Seja Pessoas Reais Usufruindo Da Moda Da Melhor Maneira E O Que Me Incomoda Muito É Quando Tem Uma Blogueira Que Fala Ah Eu Queria Uma Bolsa Chanel O Que Me Incomoda É Essa Glamorização Excessiva De Um Mundo Que Não Existe Sabe E Se A Gente for Reparar Muitos Looks Do Dia São Totalmente Desprovidos De Estilo A Pessoa Vestindo O que Está Numa Revista Ela Não Está Criando Em Cima E A Diferência É Sutil A Diferência Não Percebe Essa Diferência Mas Com o Tempo Esse Público Também Está Ficando Evoluído Está Adorecendo E Vai Aprender A Separar Uma Coisa Da Outra Nesse Sentido Eu Acho Muito Interessante O Meu Comentário Foi Porque Eu Me Sinto Constrangida Porque Porque Eu Sei Que É Uma Coisa Que Gera Audiência E As Pessoas Vão Lá E Perguntam De Onde É E Perguntam Como Você De Combinar Aquele Verde Com Vermelho Sei Lá Isso Gera Desperta Interesse Das Pessoas Isso Faz Com Que A Moda Seja Mais Tangível As Pessoas Olham E Falam Olha É Possível No Caso Nós Somos Pessoas Comuns Você Nem Tanto Você Não É Uma Pessoa Comun Você É Uma Mulher Muito Bonita Entendeu Não É Uma Mulher Que A gente Encontra Na rua E Tem Uma Beleza Então Assim O Que Eu Acho Legal Que Eu sou Bonita E Sou Feia Entendeu Eu sou Normal Eu sou Muito Factível Isso É Muito Interessante A Presença Na Vida Eu Viro Um Exemplo Eu Viro Um Exemplo De uma Pessoa Que Porque Eu Tenho Fotos Que Eu Estou Assim Delão Ou Seja Tem dia Que Você Está Muito Legal Esse culto A autoestima Não a Beleza Mas Ao gostar De si Mesma Então Acho Que Esse É Um Outro Movimento Da Moda Que Diz Muito Mais Do Que A Última Bolsa Da Chanel Me Incomoda Demais Gente Eu Queria Abrir Um Pouco Para Perguntar Vocês Eu ainda tenho Aqui Alguns Assuntos Para Tratar Mas Eu Queria Saber Se Alguém Quer Fazer Algum Comentário Uma Pergunta Ali Tem Pera Só Um Poquinho Thaís Tem Um Microfone Extra Acho Que Não Acho Que Tem Microfone Extra Por favor Não Tem Que Só Fala Seu Nome Para Gente Oi Eu Sou Elane Sou Formada Em Moda Estou Caminhando Para Um Mestrado Para Ver Justamente Essa Questão Do Relacionamento Das Pessoas Com Roupa Quanto Isso E A Minha Pergunta É Eu Queria Saber Um Pouco Mais Sobre Essa Interação Entre As Blogueiras Como É Que Elas Se Relacionam Entre Si Amiga Eu sou amiga das meninas que estão lá, mas eu acredito que com outras blogueiras de outros blogs, eu conheço pessoas muito legais, mas eu não sou amiga, eu tenho uma relação mais profissional. Marina, sei como funciona nos outros blogs. Eu me relaciono, antes de mais nada, eu me relaciono com a pessoa, se ela pode ser blogueira ou não. Já fiz amizade com muita leitora, já fiz amizade com outras blogueiras, com pessoas da moda, porque eu acabei entrando no mundo da moda. Então, eu acho que não necessariamente eu procuro conviver com as blogueiras. Eu acho que isso é menos importante, pelo menos para mim, mas eu acho que existem blogueiras que cultivam amizade, cultivam o grupo e é uma troca de experiências. É porque eu tenho um jeito mais tete a tete, eu não gosto muito de turminha, eu não sou muito... Ah, vamos sair todos... Eu sou mais de pessoas, então minha relação é com as pessoas, não é muito com as blogueiras. Gui, quer falar alguma coisa? Então, eu acho que eu, como a Marina falou, a equipe é normal, né? Relacionamento. Em blogs eu vejo bastante isso. Tem algumas... Eu acho que o mais marcante é a maquiagem. Elas são muito amigas, assim. São as mais unidas que eu conheço, são as de maquiagem. Tipo, todas saem juntas e se encontram sempre, combinam com a maquiagem juntas. É... Mas moda feminina tem um pouco... O F. Ritz criou uma oportunidade bacana entre aquele grupo. Mas não é que... Não é necessário, assim. Não tem obrigação. Eu acho que o grupo do F. Ritz é mais uma ilha de caras. Desculpa. Ficou aqui a minha impressão. Bem, meu nome é Juliana. Eu sou blogueira há uns sete meses, né? Só que até então o meu blog não estava sendo esse segmento mais profissional. E eu sempre comentei de má... Comentei de ver o que eu usei. Só que, assim, existe um jeito, assim, na opinião de vocês, que as... Que os blogueiros escrevem de jeito geral, que dá na cara que é ou não um publicititorial. Que isso é uma dúvida, assim, que eu tenho, sabe? Às vezes eu escrevo, aí já falaram... Ah, você tá fazendo um publicititorial? Só que eu nunca recebi nada. Eu comentei porque eu gostei. É apenas isso. Então isso ficou muito confuso ainda na minha cabeça. Eu acho que tá se estabelecendo, aos poucos, uma forma de dizer isso, né? Eu tenho um termo no meu blog que chama publiamizade. Que é quando eu sou uma pessoa muito amiga, que eu gosto do trabalho, não sei nada por isso, mas eu não afim de... Então, tipo, atualmente eu tô colocando no blog livros. Comecei a colocar livros. É um look do dia. Eu tenho amigos escritores e, às vezes, eu tô lendo um livro. Já recebi publi-editorial pra divulgar livros. É um canal interessante porque eu tenho uma certa pegada com a literatura e tal. Então aí eu coloco publi-editorial. Agora, se você recebeu essa... É sinal de que você deve estar começando a fazer sucesso. Eu acho que... Eu acho que tem que destacar também que eles têm uma desconfiança prévia já do público na hora que ele chega. Porque se ele tá acostumado a ver publi-editorial em outros lugares. E como a gente falou, nem todos os lugares sinalizam ou identificam um publi-editorial, ele já chega desconfiado na sua leitura, entendeu? E é isso que acaba impactando negativamente. Porque ele passa a ser desconfiado a sua opinião, achando que ela é uma opinião comprada. Então, talvez, se você deixar claro, olha, o que tiver a tagzinha ou uma imagem do publi-editorial, com certeza eu recebi. Mas do restante, acredite, é minha opinião mesmo e tal. Eu acho que é até uma forma de ensinar a própria audiência. A gente pode fazer algumas analogias. Quando você for uma revista, tem um anúncio de página dupla, super com cara de jornalismo. Você fala, nossa, que matéria legal. Mas no cantinho lá em cima tem informe publicitário. Aquilo não é matéria de jornalismo. É propositada. Ela tinha um objetivo, ela é mais marketing do que jornalismo. Então, o leitor ainda tá aprendendo a identificar analogias desses tipos de anúncios. Que a gente já tem no impresso há bastante tempo. O leitor já sabe do que se trata. E o que é na mídia. Você quer começar? Você já viu na novela, quando comem sonhos de bolsa, assim, alguma coisa? Ai, que delícia, que incrível. Pois é, propaganda, a que tá no final acontece, né? Então você sabe. Não, mas aquilo lá é maravilhoso. Nem colocar, porque... Nossa, pessoal, tem... Muitas vezes eu adoro fazer resenha de produto. Adoro, sempre faço no blog, mas todas as vezes que eu faço, eu coloco... Esse não é um artigo patrocinado, tá? Só pra avisar você de quando é. Ele custou, o produto foi tanto, eu comprei na farmácia tal, ou na loja tal, e é isso. Então eu costumo avisar, porque já tem a polícia da internet que vai lá dizer que alguém te pagou, você não tá avisando. Ai, look. É por isso que é importante marcar todos os artigos publicitoriais. É cair quando falar, assim, fala que é uma opinião. Acho que é o que a Marina falou, o que aconteceu com a gente lá no Moda, de falar assim, ó, pessoal, não é publi, daí começa a falar. Porque você quer falar sobre aquilo, só que tem esse... Quando ele lê um produto, ele já acha que tá pago aquilo. Marca que às vezes não tem nem nexo pra poder... Passar na cabeça de alguém que falaria com o blogueiro pra pagar, assim... Mas ele... Tudo é publi. E é o próprio público cobrando a transparência da publicação, né? Gente, tem espaço pra mais uma pergunta. Alguém mais? Ali, fundo. Você levanta pra ele, por favor? Bom dia, eu sou o Lavi, sou designer. A minha pergunta é o seguinte, queria saber até que ponto... Queria saber até que ponto, na opinião de vocês, um post sobre uma marca que já é consolidada no mercado. Vocês estavam falando no caso da blogueira aí, que falou da Bolsa da Channel. Se você for fazer um post patrocinado ou não, até que ponto você acha que a sua opinião, que aquele post vai interferir no resultado final da venda ou não daquele produto? Se vocês conseguem mensurar, não conseguem... Então, se for uma venda online, dá, né? Porque daí eles passam o relatório e até você conferir, assim... Mas se for mais pra brand, né? Pra uma grande marca... É mais pra estabelecer um contato com aquele tipo de público, né? No relatório hoje, assim, né? Resultado só dá pra saber no em venda online. Luca, como é que vocês fazem pra monitorar? Vocês têm uma estratégia? Têm métricas? Claro, a mídia social é um canal importante, como eu já falei, que está se profissionalizando. Eu acho que nós pegamos isso de maneira muito profissional e como comentou, o link, pra traquear quantas compras foram geradas por aquele post. Mas, o que eu digo é que, muitas vezes, posts, por exemplo, sobre o Five Blue, acontecem sem a agência. Esse link é colocado só quando a gente faz alguma sal de post patrocinado. Sim, o link é pra traquear impostos patrocinados e é legal também conversar também com o blogueiro ou a blogueira sobre os processos, para realmente que não seja só compra, mas que a gente comece a olhar também sobre a conversal, porque tem blogues muito grandes que têm uma conversal muito fraca, por exemplo, e tem blogues mais pequenos que têm um público mais engajado, um público que aguarda mais na opinião da pessoa e com taxa de conversal muito elevada. Então, não é só número de compras absoluto, mas em taxa de conversal, eu acho. Eu acho que uma coisa que é muito negligenciada pelas agências e pelos clientes até, é o tempo que a pessoa passa lá no site. As pessoas olham muito a audiência, mas não veem se o leitor ficou lá cinco minutos, sabe? Um tempão. Eu acho que isso deveria acontecer também, deveriam ser levadas em consideração outras coisas. E como ele falou, blogs pequenos, gente, muitas vezes tem mais resposta do que alguns grandes. A pessoa postou um publi e depois postou nove postos em cima no mesmo dia, ninguém leu. Não leu, não teve uma conversa de conversão tão grande. Foi soterrado. E uma coisa que acontece também, assim, não respondendo muito a pergunta, mas voltando no assunto dela, que ela perguntou, é, por exemplo, se eu gosto da marca e começo a escrever sobre ela, a marca, muitas vezes, vem me procurar, dizer, ó, eu vi que você gostou de tal coisa, vamos trabalhar junto? Isso acontece. Que é o jeito ideal de acontecer, né? Porque realmente é importante ficar isso claro, pelo menos comigo acontece, acredito que com você também acontece, e com várias blogueiras. Uma das coisas que eu acho importante é, existem blogueiras e blogueiras, né? As pessoas não são mais o que me incomoda nessa história da caça às bruxas, é exatamente ter sido considerada criminosa. Eu sou blogueira de moda, né? Ficar com medo das pessoas te baterem, né? Então, até no meu blog, eu fiz um post sobre isso, fui muito elogiada e muito criticada, porque eu fiquei brincando com a história de blogueira e bloguista, que era só uma linguagem usada naquele dia, para poder, né? Sou blogueira, com muito orgulho, outras coisas também e tal. Mas essa questão da relevância, da credibilidade, é muito importante. Eu acho que o funcionamento da marca nas redes sociais, é diferente do funcionamento de audiência na TV, por exemplo. Você pensa, ah, quantas pessoas viram aquele comercial? Mas o que vai fazer a pessoa estreitar os laços com o produto, não é só, né? Uma coisa é divulgar e saber que existe, outra coisa é divulgar e saber que é bom. Então, eu acho que quanto maior a relação de confiança do leitor com o blogueiro, maior vai ter o peso de uma recomendação que ele fizer. Além do que, você acerta muito melhor o público, porque quando você fala, exibir na TV, X pessoas assistiram, de acordo com o Ibope, mas você não sabe se a pessoa estava na frente da TV, se ela estava no bairro, se ela foi na cozinha. Enquanto que no blog, você sabe se ela clicou num link, se ela foi até um lugar, se você consegue rastrear até a compra. E eu acho importante também dizer o seguinte, a gente muitas vezes recusa muitas marcas, então isso significa que as marcas com as que a gente está trabalhando são marcas que a gente acredita. A gente não vai fazer coisa com quem a gente não acredita, porque isso é suicídio mesmo que seja lento. Então, essa recomendação pode ser paga sim, porque é um trabalho que merece ser paga, mas existe uma credibilidade, porque existe uma fé naquele produto, pelo menos é assim que eu penso. Eu vejo gente anunciando produto que não tem nada a ver. E acho que a pessoa deveria pensar melhor, a longo prazo, porque não adianta ela ganhar muito dinheiro agora e morrer daqui a pouco tempo. Então, eu acho que essa confiança é passada com esse tempo também. Pense um pouquinho para a gente. Vou te contar o microcase, assim, da parte de moda masculina. A gente vê muita menina, muito blog feminino acontecendo, mas há três anos atrás, eu acho que tinha o Sem Paletol, o Moda para Homens e o Neônico rolando. Não tinha muito mais do que isso em que eu estava falando sobre a masculina. E eram especificamente três blogs com os editoriais muito distintos. O Neônico era muito concentrado em imagem, muito concentrado em referência, contextualização de imagem para público masculino. O Moda para Homem, ele ainda é muito tutorial, então ele traz tudo o que era muito intangível e inspiracional do Neônico. Chegava no Moda de maneira muito direta, para você poder utilizar a moda no seu dia a dia e se beneficiar com isso. E o Sem Paletol era o lado mais curioso da moda. Você usaria isso? Você usaria aquilo? Olha que legal isso, olha que legal aquilo. Esses três blogs se desenvolveram em três anos e a audiência de cada um deles compra e aceita e se refere ao conteúdo com parâmetros diferentes. Então, quando no Neônico... O Neônico, ele vive durante dois anos sem interferência de publicidade. Porque eu sempre achei que o meu público não iria aceitar colocar uma imagem um produto pago de um mood board completamente inspiracional, completamente sensitivo. Não era o lugar para estar ali. No entanto, quando o Alexandre de Covid procurou a gente para a gente interferir criativamente com a campanha dele, isso fez sentido para a minha audiência. E foi super bem recebido, a gente teve uma taxa de conversão alta. No Neônico, eu jamais conseguiria fazer um publi editorial e colocar lá escrito publi editorial. E, por mais legal que fosse, a audiência não estava preparada para isso, porque o espaço, a maneira com que ela se relacionava com o meu conteúdo era emocional demais para que eu interrompesse essa imersão com o lado comercial. E é completamente diferente, por exemplo, como se empalharia com o conteúdo publi editorial. que para ele é muito mais uma oportunidade de uma marca mostrar uma coisa super divertida que tem no meio do conteúdo do Caio Caprioli ou do Moda para Homem, de colocar alguma coisa que é interessante, tem no Brasil, está para vender, está do lado da sua casa, numa farmácia, numa loja. Existem necessidades que a audiência procura de maneira diferente, em blogs diferentes. E o blog precisa ter consciência de o que eles estavam falando, inclusive da ética de cada blog, o que cada um faz. Eu faço um look do dia, eu faço um dia. E é muito difícil padronizar essa ética. Para mim, não fazia sentido eticamente. Essa ética é do blog. Tanto é que uma das sugestões que eu trouxe aqui, como eu estava falando, é a gente evoluir e usar como ponto de transformação, de evolução. Eu trouxe aqui uma ideia patrocinada pelo meu editor-chefe, é o Julio Hungria. Ele deu a ideia de que fosse criado um iconar. Porque a ética de cada blog, o que cada um vai fazer ou não vai, faço um look do dia, eu faço isso, eu coloco um editorial, eu não coloco um jeito nenhum, porque minha audiência não vai receber, vai de cada blog. Mas existe uma linha do padrão. O que você não deveria fazer? Porque você não poderia inserir um public editorial sem avisar para o seu público. Pegaria mais mal ainda do que você colocar um public editorial avisando. Então, a ideia de um iconar seria como se você fizesse um iconar, que é uma entidade autorregulamentadora da publicidade, voltada para o mundo digital, que entenda as necessidades desse mundo digital e como ele deve funcionar. Aí, o que existe para que isso seja feito, sabe? Então, eu queria saber de vocês o que vocês achariam se, de repente, daqui a alguns meses surgisse um iconar. Acham que vocês poderiam contribuir para criar um código de conduta de um iconar? Se vocês acham que seria aproveitoso para a indústria da marketing, você pode dizer assim, pera, 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 eu estou seguindo as regras do iconar aqui. Mas você acha que a figura do comunicador digital tem uma responsabilidade diferente da figura do comunicador offline? Não, na verdade, não seria por responsabilidade diferente, seria pela idade estar focada nesse público. O iconar, ele sabe lidar muito com impresso, com TV, com os tipos de publicidade que já estão aí há algum tempo. E a internet poderia até ser um próprio desmembramento do iconar e não uma entidade nova, sabe? Dentro do iconar, você tem um pessoal especializado em digital que faria um iconar. Eu acho que precisa ir um monte disso, tanto que está na mídia o tempo inteiro a informação sobre justamente a precariedade do órgão para lidar com a atualização do mercado. Ele precisa e precisa de maneira muito rápida e global a parte da comunicação, porque você vê as agências de comunicação crescendo hoje ou elas são digitais integradas. A gente tem a diminuição do investimento na propaganda tradicional acontecendo. Então, é absolutamente natural que a publicidade em si se transforme em digitalidade. Então, se o iconar não acompanha a velocidade do próprio mercado, ele está sendo um órgão obsoleto. Ele não tem que ter um núcleo ou criar um I. Ele tem que ser essa figura atualizada integralmente. Eu não acredito que ele... Tem que englobar essa nova forma ao invés de desmembrar. É a responsabilidade dele sendo um órgão regulamentador e se autoatualizar também. Cris, Gui? Eu concordo. Mas é importante só deixar uma diferença. Os blogs, eles são mais vítimas desse tipo de... Eles vão ser mais vítimas desse tipo de digitalização cada vez mais porque são pessoas. E as pessoas... Eu não vou virar para o Roberto Marinho, que Deus o tenha, e falar Senhor Roberto Marinho, você inseriu uma propaganda oculta dentro da sua novela. A Globo não é o Roberto Marinho, a Globo é a Globo, sabe assim? Então, acho que realmente as coisas ficam... A gente está muito mais a nossa cara. Inclusive, porque a Globo tem o seu jurídico, né? Eu não é jurídico. Enquanto você vai falar assim, a gente não, né? A minha equipe sou eu, né? Esse cara sou eu e pronto, final. Você quer comentar o que você acha da ideia? Então, acho que tinha que ter uma palestra só sobre isso, sabe? Porque eu acho lindo, só que como eu conheço o Brasil, eu gostaria de fazer mas não gosto. É igual o E-CAD para o lado da música. É bacana regularizar a produção da música. O que que virou? Virou piada. Não paga direito. Faz cobra de quem não deve. Cobra até em casamento. Daí tem que ficar acionando jurídico. Jurídico é entre asas. Acionar o advogado para pegar o dinheiro de volta porque era cerimonial, não pode cobrar. Então, o E-CAD, isso aí foi numa discussão com o publicitário sobre ideias. O E-CAD, não. O Iconar, no caso. É, o Iconar, né? O Iconar seria um órgão que seria bacana, só que no fim vai acabar igual o Iconar, deixando a propaganda chata. Você vê lá fora, a liberdade de atividade é bem maior. Aqui você tem que pensar, não posso falar com, não pode ter monstrinho falando de cerveja. A pessoa não pode nem beber. Ah, eu lembrei, estava no evento, nesse fim de semana a gente estava conversando sobre isso. Parou uma agência inteira para ver se o concorrente, alguém, até da figuração, estava alguém bebendo a cerveja para eles acionarem o Iconar. Imagina parar todo um trabalho de uma agência para ver se a nova campanha de um concorrente tinha alguém bebendo, porque não podia beber bebida de cerveja. Então, ficou muito chato o Iconar, o pôr do Iconar hoje. Então, teria que, eu gosto da ideia de regularizar, mas eu não sei como procede esses órgãos no Brasil. Marina, Luca? Eu acho que, concordo com tudo que foi dito, eu só, eu acho que, como muitas leis e regras que a gente tem por aí, como isso ia ser fiscalizado? A Cris falou, tá, ok, tem pessoas olhando o tempo todo, você está dando sua cara a tapa, com certeza alguém vai chegar e dizer, ó, isso está errado, isso está certo, mas como seria essa fiscalização para os leitores? O órgão iria lá ver se você está fazendo tudo direitinho? Eu acho que é muito mais uma questão ética do que uma questão de regulamentação no papel, assim, sabe? É muito mais do bom senso. É, é que nesse ponto a gente fica mais assim, o bom senso é difícil de você padronizar, né? É difícil de você levar bom senso para todo mundo, enquanto quando você exigna a regra a ser seguida, ela faria a, a planaria, tipo, parte daqui e aí depois você começa a ética, mas não existe ética que diga que, ah, na minha ética eu não identifico o público editorial, na minha ética eu não recebo dinheiro público e não preço conta, sabe? Alguma coisa nesse sentido. A minha grande questão é como seria a fiscalização, como seria, quem ia ver isso? Quem seria o responsável por organizar isso? Então, respondida essa pergunta, eu ficaria satisfeita em ter um órgão, um iconar. como seria feito a monitoramento desse tipo de órgão? Bom, ainda não sou a pessoa certa para falar sobre isso, mas o que eu digo é que você tem que realizar agora, vocês, eu não sou blogueiro, mas você tem que realizar que vocês são uma força muito grande aqui nesse país que está trazendo, que tem muita atenção, tem muito interesse, então, e também nas mãos de vocês tentar forçar uma regulamentação desse setor, porque se todo mundo, se todos vocês trabalham e fazem post para esse tipo de ideia, ter um código ético ou um código de regulamentação, seria uma coisa muito legal, porque no final você está fazendo conteúdo para pessoas e isso teria um grande ajuda de legitimação, não só para o seu blog pessoal, mas para a categoria inteira, então, eu acredito que esse é um legal, mas não é uma coisa que vai vir do Conar ou do governo brasileiro, é uma coisa que vai vir de vocês e trazer isso como assunto importante para a categoria. Certo, gente, obrigada pela presença de vocês, obrigada por quem ficou aqui assistindo a gente, foi um prazer ter vocês aqui e quem sabe na próxima Campos Paro a gente tem um e-codar ou pelo menos não tem mais caça às bruxas, né? Obrigada, gente. Aplausos. 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 Aplausos.